Olha só gente, são 11 horas e 37 minutos e a gente vai trazer informações para você aí sobre a situação dos venezuelanos. O número de venezuelanos acampados lá na rodoviária da capital tem aumentado. Agora eles montaram barracas embaixo do viaduto e a maioria é indígena. Então são pessoas sem banheiro, sem uma cozinha, sem um local apropriado para fazer comida e a Marquise Pereira foi lá conversar com eles e sentir de perto como é que está a situação desses venezuelanos que vieram de um país sem alimento, sem o básico para ficar aqui acampado lá na rodoviária aqui no Brasil. Vamos dar uma conferida na matéria? Na tela. Embaixo do viaduto, em uma das áreas mais movimentadas da capital, um acampamento de venezuelanos. Eles são muitos. Antes ficavam nessa área, em frente à rodoviária, mas como todos os dias chegam novos imigrantes, a moradia improvisada cresceu. Este indígena diz que hoje chegou mais gente. Chegou quatro. Quatro pessoas. Todos eles são indígenas. A maioria da etnia, o Aral. E dizem que vieram para o Brasil na tentativa de fugir da crise na Venezuela. A agente de limpeza da prefeitura, responsável por limpar essa área, diz que tem tido muito trabalho. Dá para ver pela quantidade de lixo que ela retira todos os dias. Hoje, quando chegamos, perto do almoço, alguns preparavam um frango e uma mulher à beira do fogo fazia o arroz. Em volta, muitas crianças, pelo menos 20. Como este menino que tenta nos apresentar algumas músicas da Venezuela, eles falam a língua nativa. Poucos conseguem conversar em espanhol. Aqui eles montaram barracas, comem e dormem. Boa parte dessas coisas aqui eles conseguiram por meio de doação, inclusive as barracas onde as crianças têm dormido. Tem de tudo. Roupa, comida. As pessoas passam por aqui, veem a situação e acabam se sensibilizando. Essa mulher diz que por isso não quer ir embora. Ela trouxe o filho e aguarda o restante da família. Quantos meses? Três meses. Um grupo de funcionários da Secretaria de Saúde esteve hoje embaixo do viaduto para conversar com alguns venezuelanos já cadastrados pela prefeitura. Mas eles não os encontraram. Alguns já retornaram, mas estão com previsão de retorno para Manaus novamente, já trazendo material para o artesanato. Esta mulher diz que veio para cá em busca de comida e que não pretende voltar para a Venezuela. Ela lava roupas e as coloca para secar em varais que chamam a atenção de quem passa e mudaram o cenário por aqui. Ela usa uma encanação de água da rodoviária. E assim passa boa parte da manhã. Essa é uma das poucas mulheres que a gente consegue ver aqui, porque parece que é uma cultura deles as mulheres saírem para trabalhar e os homens ficarem em casa. E aí ela está lavando a roupa ali e a gente consegue ver que esse gradil aqui da rodoviária se transformou num varal para eles. Enquanto ela lava, os homens dizem tomar conta do acampamento. Por isso, vemos muitas com crianças nas esquinas da capital pedindo esmolas, o que é crime no país. Usar menores em mendicância é proibido por lei. E algumas delas aguardam análise do pedido de refúgio para continuar no Brasil. Uma tristeza, né? A gente vê as crianças desse jeito, assim, largadas, sem ter um lugar para brincar decentemente, sem ter um lugar para dormir, dormindo no meio da rua. O Conselho Tutelar já esteve nesse acampamento, quando ele ainda era na parte da frente da rodoviária, naquela parte onde a gente acaba entrando e estacionando o carro, para justamente levar as crianças para um abrigo. A Secretaria de Assistência Social interviu, não deixou que o Conselho Tutelar levasse as crianças para um abrigo e as crianças continuam no meio da rua, sem nenhuma estrutura de viver, de sobrevivência. Eles estão vivendo com o básico e, como a Marquise muito bem trouxe aqui na reportagem dela, estão servindo ali de arrecadação de dinheiro, porque as mães acabam indo para o sinal com as crianças, e isso é crime aqui no Brasil, para poder mendigar, para poder pegar dinheiro. E a gente está se questionando, cadê o poder público para poder tirar os venezuelanos daí? Alguns deles já demonstraram o interesse em voltar para o país deles de origem, mas é preciso tomar a providência. Você não pode deixá-los simplesmente acampados na rodoviária sem uma expectativa, sem uma perspectiva de morar num lugar, de viver em algum lugar e fazendo isso aí, que você está vendo. Fazendo a casa deles dentro de um ambiente que não tem nenhuma infraestrutura. É preciso que o poder público, já que a gente permite, já que a gente abraça todo mundo, como é característica do brasileiro e principalmente como é característica aqui do Amazonense, já que a gente abraça todo mundo, a partir do momento que a gente toma essa iniciativa e de receber todos e tratar todos com muito carinho e com muito cuidado, a gente precisa dar suporte para essas pessoas. A gente não pode deixar que elas simplesmente cheguem, se acomodem no meio da rua, como eles estão fazendo, sem banheiro, sem nada, sem ter uma cama decente para dormir, um local para dormir, um local para descansar, um local para lavar a roupa, um local para demonstrar a cultura, para caracterizar com a cultura deles, que isso é extremamente importante também, e deixar que as pessoas fiquem nesse estado deplorável, principalmente as crianças que não sabem nem o que está acontecendo e nem entendem o que é que está acontecendo. É preciso que sejam tomadas providências o mais rápido possível. 11 horas e 43 minutos, a comunidade Floresta 2, que é o problema que não tem fim. Qual é o problema? Uma ponte de madeira, a comunidade Florestal 2, uma ponte de madeira que não recebe manutenção há mais de 5 anos e os moradores continuam sofrendo com esse dilema. Ele está ao vivo lá agora e vai trazer para a gente a denúncia da comunidade aqui na tela. Bruno Fonseca, um bom dia para você, traz para a gente a história desses moradores. Pois é, Márcio, a gente está aqui em cima da ponte. Eu estou aqui, nesse momento, em cima da ponte. É a ponte que liga a Rua Bandeirantes até o outro lado aqui da Rua Bandeirantes, que ali já vem sendo o Florestal 2. Na verdade, nós estamos nesse bairro Florestal 2, aqui na Zona Norte de Manaus. É o fim do Manoa, que fica aqui na Zona Norte. Basicamente, Márcio, são mais de 50 famílias que moram aqui. No ano passado, eu pedi para a nossa produção colocar as fotos aí, as fotos não, as imagens. No ano passado, a nossa equipe de reportagem veio até aqui, mas aí as pessoas pediram as providências e até agora nada foi feito, Márcio. Há mais de 10 anos, essa é a situação dos moradores aqui do Florestal. Eu vou descer aqui agora a ponte e a gente vai mostrar para você de casa como é que é essa ponte, como ela é feita, na verdade. Olha só, vamos aqui baixinho, vou jogar bem pertinho de você. Olha aqui, a gente está vendo aqui que a estrutura dela, Márcio, ela é já no barro, né? Aqui no barro, olha aqui. Ela é totalmente de madeira, só que ela tem uma estrutura, Márcio Lasmar, de ferro. Só que esse ferro, Márcio, ele já está enferrujadão, bastante enferrujado e está comido pelo tempo. E são os próprios moradores, Márcio, que fizeram essa ponte aqui na Rua Florestal. Aliás, na Rua Bandeirantes do Florestal 2, aqui na Zona Norte de Manaus. Basicamente, a gente está vendo aqui, vou pedir agora para a gente sair daqui, né? Essa é a ponte que muitas pessoas utilizam para ir e vir, né? Aqui, são muitas crianças também, Márcio. A gente está mostrando aí nas imagens de Anderson Tavares, o baixinho. Essas imagens aí, as pessoas atravessam essa ponte para chegar até as casas dela. A gente está vendo aí, quando atravessa a ponte, Márcio, ainda continua sendo o Florestal 2. Mas também, quem segue, vai para o bairro da Cidade Nova. O seu Fernando, o seu Fernando veio falar, procurou a nossa equipe de reportagem. Ele é um dos moradores aqui do Manoa, sensibilizado com essa situação aqui do Florestal. Ele procurou a nossa equipe para falar sobre esse caso. Seu Fernando, são mais de 50 famílias que passam todos os dias por essa situação aí. A ponte pode cair a qualquer momento. A qualquer momento. Quando dá uma churra forte aqui, já caiu criança. O rapaz pulou para pegar a criança aí. Eu próprio já caí aí na beirada. Na campanha passada, o Marco Rota passou aqui e prometeu que ia fazer a ponte. Até hoje nada. Inclusive vocês, a segunda reportagem que fazem aqui, né? Aqui são mais de 800 crianças que passam para ir para o colégio aqui no Manoa. No Manoa. Vamos chegar mais aqui, pé? É um cristal. Eles têm que pegar a que passa no Manoa também. Os moradores que saem para trabalhar passam de madrugada aqui na ponte, aqui. A iluminação é péssima. O matagal é esse aí que você está vendo. E é o sofrimento do povo. Eu me sensibilizado. Ficou outro. Reclamei. Reclamei por eles. A gente está vendo aqui, Márcia, esse igarapé, o igarapé que é do passarinho, né? Que compõe, é um braço do igarapé do passarinho. E quando chove aqui, Márcia, alaga tudo. Os moradores, eles, alguns já, antes de a gente entrar ao vivo aqui, eles conversaram com a gente. Nesse momento é o momento que eles vão buscar os filhos na escola, por isso eles tiveram que ir. Mas eles falaram pra gente que vão ter que se mudar desse local de onde eles moram por causa das alagações, por causa das doenças também que acontecem, que causa, que gera aqui quando chove e quando alaga. A gente vai conversar com uma outra moradora aqui, ao vivo, no programa da comunidade. Nós estamos ao vivo. Senhora, por favor, há quanto tempo a senhora mora aqui? Eu moro aqui já faz 15 anos e todo tempo a gente está nesse sofrimento, né? Que quando chove fica pior. Agora está alagando até pra ali assim, ó, vai indo a água. E assim, pedindo ajuda, né, de algum governo, alguém que possa nos ajudar aqui. Porque tem essa outra ponte aqui, ó, que pra dentro tem muita casa e quando chove ela alaga tudo. Então pedindo, né, ajuda de alguém, do governo, de alguém, do nosso prefeito pra nos ajudar, né, pra vir consertar mesmo nessa ponte aqui. Pra as crianças que atravessam, que vão pra escola, quando chove, as crianças não podem nem ir pra escola, porque é o sofrimento da gente aqui nessa outra pontezinha aqui. Essa aqui, ó, caiu semana passada, foi meu esposo que ajeitou aí. Vamos até, a gente está vendo aí ao vivo no programa da comunidade, essa é uma outra ponte que liga, né, a uma outra, a um outro local aqui. Como é que é? É Florestal 2 aqui também. Esse daqui faz parte também do Florestal 2, é do mesmo da rua Bandeirante, né, só que aí já atravessa as outras pontes. Tem outro, aí pra dentro tem muita família aí pra dentro, né, que a gente também precisa. A gente está aqui, né, porque a gente precisa, então a gente quer ajuda, né, porque quando é no tempo de política, que eles aparecem aqui pedindo voto, fazendo um monte de planos, né, com a gente, a gente fica nessa expectativa esperando alguém aparecer pra nos ajudar. É, realmente a situação aqui dos moradores do Florestal 2 está complicada, como a gente pode ver aí nas imagens, né, Márcia? Eles passam por essa situação há mais de 10 anos e eles pedem providências pra que esse problema possa ser solucionado. Nós estamos ao vivo aqui, a gente vai conversar com mais uma moradora. A senhora mora aqui há quanto tempo? Já moro aqui há 21 anos já. 21 anos e há 10 anos a situação é essa, né, quase cai aqui. É verdade. Eu moro na outra rua de lá, o garapé, quando tem a chuva forte, ele chega até lá atrás da minha casa, entendeu? O piso da minha casa lá já tá quebrando tudo, da minha irmã também, a laga, tudo lá atrás também. O garapé chega já até lá. Quando chove isso aqui, ninguém passa aqui não, ó, se não tiver uma canoa ou tiver alguma corra pra flutuar, pra atravessar. Essa ponte já desabou bem umas três vezes os moradores que se juntam e constroem. Essa outra aqui também, já caiu criança também aí, entendeu? A gente tem que fazer o apelo. Qual o apelo que a senhora faz aí às autoridades competentes pra que possam vir aqui e solucionar o problema de você? A gente pede o apoio do prefeito, né, dos vereadores, que na hora da eleição eles estavam aqui, né, pedindo nossos votos, prometeram e não cumpriram o que eles falaram pra gente. Que iam fazer essas pontes, que iam drenar o garapé, pra que não houvesse mais essas cheias, mais que agora tá acontecendo, né? Olha só, Márcia, eu vou pedir aqui, Anderson, vem aqui comigo, o Anderson foi pra ali, mas ele vai voltar aqui. A gente vai entrar aqui agora, na barbearia aqui do senhor, que trabalha entre as duas pontes, né, que ligam a casa das pessoas. Vamos entrar aqui, a gente pode entrar aí? Bora entrar aqui, ó. O senhor trabalha aqui há quanto tempo? Eu trabalho aqui há três anos já, aqui nesse bairro, né? Pode entrar aqui, a gente vai entrar aqui, ó. A gente pode ver que é um local ajeitadinho, né, e tranquilo, mas o ir e vir é complicado. É muito complicado, porque alaga tudo aqui, né? O pessoal até falaram aí que alaga tudo e fica, realmente, fica muito feio aqui. O senhor mesmo já caiu, foi? Eu já caí aí dentro desse garapé aí. É muito perigoso, sabia? E nós precisamos da ajuda dos pessoal aí da prefeitura, né, que venham nos visitar, né? E é muito importante pra nós, tem muitas pessoas que moram aqui. Quando chove, alaga. Se alaga tudo. É difícil de trabalhar? É difícil de trabalhar, quando isso aqui fica até no terceiro legal, alagado, né? Tá certo, muito obrigado. Tá bom? Obrigado por receber, muito bom trabalho pro senhor. Então é isso, Márcia, a gente está ao vivo, né, aqui, direto da comunidade Florestal 2, na zona norte de Manaus, da rua, é a rua 27, com a rua Bandeirantes, viu, Márcia? E essas pessoas procuraram a nossa equipe de reportagem pra realmente reivindicar sobre esse assunto, que é a falta de estrutura aqui na comunidade, né? A ponte tá quase pra cair, a outra ponte já caiu, já caiu gente, o Igarapé, falta drenagem, falta também aqui uma estrutura pras pessoas, né? A gente tá vendo aqui, ó, vou mostrar aqui, Bastinho. Ó, essa é a rua Bandeirantes, né, que é o final da rua 27 do Manoa pra Florestal 2. Então é isso, são mais de 50 famílias que passam há mais de 10 anos esse problema. Eles querem a solução da ponte e querem também a estrutura aqui do Florestal 2. Bruno Fonseca, para o agora. Obrigada, Bruno. A gente vê uma situação precária, né? Não tem nada, tá faltando tudo. Diretor tá me passando agora aqui a nota. Não responderam ainda, né? A gente solicitou. Ah, a SMIF tá respondendo que passou a situação pro Distrito de Obras da área. Só isso, né? Não disse mais nada, só disse isso. Agora a gente vê aí que esse é um problema corriqueiro na cidade, né? Como Manaus tem essa característica de ser entrecortada por Igarapés, a gente vez ou outra vê uma ponte improvisada, feita de qualquer jeito, trazendo risco à população, porque qualquer criança pode passar aí e cair, idoso, até mesmo adulto. E a ausência de acessibilidade total, né? Porque se tiver um cadeirante, não passa nessa ponte. Não tem nenhuma condição de passar nessa ponte. E não é só isso. Mato alto, sujeira, falta de asfalto, falta de drenagem, sistema de esgoto. Falta tudo na comunidade aí no bairro Florestal 2. A gente vai ver pra ver se o Distrito de Obras faz alguma coisa. Porque até agora eles estão assim, olha, largados mesmo, jogados aí. Vivendo a própria sorte. É assim que eles estão. 11h54, volta aqui pra mim. Você que vem do outro lado pode participar conosco pelos nossos telefones. 3307-3951, 3307-3952. Enquanto você liga, eu vou te dar uma dica. Vem cá comigo, vem. Gente, olha só. Queda de cabelos, cabelos fracos, quebradiços e sem vida, você resolve com o Emekap Hair. Emekap Hair faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas. Mesmo nos casos mais graves. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu tava desesperada porque o meu cabelo não parava de cair. Era cabelo pela casa inteira. Daí eu comentei com a minha cabeleireira que me indicou o Emekap Hair. Eu comecei a tomar e meu cabelo parou de cair. Hoje ele é muito mais forte, com brilho e vistoso. Emekap Hair vale a pena mesmo. Viu só? Emekap Hair age na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar. Combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos. Estudos clínicos comprovaram a eficácia de Emekap Hair em 83% dos casos. Emekap Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exige Emekap Hair. São 11 horas e 55 minutos. No próximo bloco, a gente vai trazer um homem que foi linchado pela população na bola da Suprama. Ele é suspeito de ter estuprado uma criança. Ele foi morto a muita porrada. É destaque que a gente vai trazer já já, depois do intervalo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma